É isso aí observadores, boa tarde, 15 horas e 19 minutos. Cheguei aqui agora nesse ponto de observação, onde eu já pude escutar aqui o azulão, estou escutando aqui o tie preto, estou escutando aqui várias, várias espécies que estão se aproximando aqui nesse momento. A borralhara localizada aqui ao fundo, e eu aqui vou me preparar para tentar fazer o registro dessa espécie, uma espécie de difícil registro devido ao seu comportamento. E agora os pintacilgão aproximando, e a borralhara continua focalizando até ao fundo, mas não veio o meu playback. Vou continuar aqui nesse ponto para tentar ver se ela se aproxima. Minha borralhara se aproximou, mas está dentro dessa brenha. Olha ela focalizando. Estou observando ela aqui há mais ou menos uns 5 minutos, mas se ela não mexer, a probabilidade de eu vê-la é muito pequena. Ela está bem próxima, mas dentro dessa brenha aqui, então é praticamente impossível o registro dela se ela não sair lá de dentro. Como eu disse, é uma espécie de difícil registro a borralhara. A borralhara cruzou aqui agora a brota. Tive um contato visual com ela, e que agora também aproximando o azulão. A borralhara voou para essa brenha aqui na minha frente, e eu vou continuar aqui tentando registro agora, tanto dela quanto do azulão agora, que está sendo a espada. e eu vou continuar aqui fazendo o petiguari. O petiguari que vem à minha frente aqui, tem a borralhara, localizando aqui atrás, tem o rosulão, tem o Garrinchão Pai Avô, Várias espécies se aproximando aqui dessa região. É um ponto aqui estratégico. É isso aí, observadores. Depois de escutar várias espécies aqui, tentei o registro da borralhara, ela continua aqui localizando na região, mas nós vamos aqui terminando nossas observações sem o registro dela. Como eu disse, é uma espécie muito difícil de registro e quem sabe de uma próxima a gente consiga, né? Então é isso aí, gente. Até a próxima, observadores. Tchau.